Coisa de pele entre eu e você Nós dois te amando no meu edredom Te pego de jeito, puxo teu cabelo Te deixo molhada cheia de tesão É explícito, eu sei Demais pra querer escutar Somos amantes, baby, eu sei Não quero falar, só quero praticar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Coisa de pele entre eu e você Nós dois te amando no meu edredom Te pego de jeito, puxo teu cabelo Te deixo molhada, cheia de tesão É inscrito, eu sei Demais pra querer escutar Somos amantes, baby, eu sei Não quero falar, só quero praticar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais de um pouco e não vai te apaixonar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Esse tá lançando mais que o Tony Cros, só lançamento bolado O mais prazo do YouTube, VT Log Coisa de pele entre eu e você Nós dois te amando no meu edredom Te pego de jeito, puxo teu cabelo Te deixo molhada, cheia de tesão É inscrito, eu sei Demais pra querer escutar Somos amantes, baby, eu sei Não quero falar, só quero praticar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai te apaixonar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Coisa de pele entre eu e você Nós dois te amando no meu edredom Te pego de jeito, puxo teu cabelo Te deixo molhada, cheia de tesão É inscrito, eu sei Demais pra querer escutar Somos amantes, baby, eu sei Não quero falar, só quero praticar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai te apaixonar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta mais um pouco e não vai se apaixonar O bravo tem nome, é DJ Azevedo, não tem jeito